E aí galera, beleza? Míndia Sun, Nália, trazendo mais um vídeo para o canal Brothers Games. Galera, estou aqui no início desse vídeo para agradecer a vocês, todo o apoio positivo que vocês têm dado para o canal. Estava vendo junto com o Brothers Army, estava olhando estatística do canal, está crescendo galera, em termos de visualização, de like. Agradecemos de coração galera, todo o apoio que vocês têm dado para o canal. Então, pedi a vocês para comentarem nos vídeos galera, para a gente interagir com vocês, saber o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês querem que a gente traga para o canal, sugestões, críticas. Interage com a gente, a gente está pensando em fazer um Instagram para o canal, uma fanpage, para a gente poder interagir mais com vocês, saber o que vocês querem para o canal, o que precisa melhorar, o que vocês querem, o conteúdo para o canal, se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo, inovando agora, trazendo vídeos diferentes. Então, deixe no comentário galera, para a gente poder estar interagindo com vocês. Agradeço todo o apoio de vocês galera, fiquem com o vídeo galera, e até o próximo, fiquem com Deus. Olá galera, beleza? Míndia Sun na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez galera, estou aqui para fazer uma gameplay galera, desse game chamado Full Race 3D. Galera, eu não conheço esse game, eu fiquei sabendo dele por um comercial que eu vi, e aí me interessou bastante galera, e resolvi trazer aqui, ter as primeiras impressões aqui com vocês. Pelo que eu tinha lido na descrição dele galera, e também que dá para ver de fundinho ali, é um jogo de corrida e parkour. Não sei como é que funciona galera, só estou vendo aqui que está sem som, eu não sei se é só o menu que é sem som, ou durante o jogo também não tem som. Caso não tenha galera som, eu vou estar pondo um fundinho aí, do vídeo, um áudio aí, para não ficar sem nada. E daí vou pôr uns efeitinhos aí também, uma edição. Mas beleza, sem mais demora, vamos lá ver como é que é assim. Beleza, é online, tá, pelo jeito não tem som mesmo galera, ih rapaz, como é que funciona aqui. Ah tá, é só clicando na tela, e o cara já apacotou ali também. Ih não, vou dar muita risada dos outros aqui, que eu já tomei também. Beleza, beleza, estou esperando aqui e parando então. Vamos lá. É galera, eu vou pôr um fundinho aí, porque não tem som galera, se vocês souberem como que ativa o som, se é sem som mesmo, eu não sei. É beleza, terminou já. Ih rapaz, olha que dança. E galera, o que eu vi aqui também, eu não sei se tem uma versão paga ou não tem desse game, ele tem muito comercial galera. Então, para cortar esse comercial, eu vou estar pondo uma edição aí no vídeo galera, ou vou cortar direto, se tiver bastante corte é por causa dos comerciais. Tá, vamos ver aqui, se dá para desbloquear alguma coisa, esse dinheiro. Desbloqueio no nível, ah tá, só na fase 5. Então vamos lá galera, vamos tentar chegar na fase 5 aqui. Vamos ver se nós temos essa capacidade. Beleza. O negócio aqui é ir parando. Opa. Eita. Que burro. Ó, será que vai? Oi, a Gigi. Nossa. Ih galera, se viu quase que eu fui amassado aqui agora. Beleza. Ih, o cara tá parado lá atrás? GG. Bom, por enquanto tá na primeira fase, né galera? Tá, 80%. Beleza. Vamos tentar chegar na fase 5. Para ver o que dá para a gente desbloquear. Ó, os caras estão com skinzinha já, hein? Aí sim. Você que tem skin do ninja, hein galera? Beleza. Galera, vocês me desculpem, hein? Hoje, aqui, sábado, domingo, aqui na minha vila aqui, é uma loucura. Desculpem o barulho de carro, de moto aí que tá. Tá, tá uma loucura hoje aqui. Beleza. Por enquanto tá tranquilidade, galera. Aí sim. Melhor que essa dancinha ridícula. Vamos reivindicar aqui. Beleza. Vamos por essa aqui, que aquela padrãozinha ali é muito ridícula, né? Beleza. Partida bônus. Porra, com 3 agora, hein? Aí sim. Quer ver o animal burrão aqui, perdeu os 3 de uma vez só? Não duvido nada, galera. Pequeno, bicho puro. Olha isso. Nossa, o cara voou, mano. Beleza. Ih, rapaz. Olha, ainda foi. Aí sim, essa dancinha é melhor. Do lado do meu dedo, sabe? Eita. Tá. Aí. O próximo já desbloqueia. Não sei o que que é. Então, beleza. Galera, eu quero ver se pro... Próximo vídeo, galera. Gravar. Quero ver se eu trago uma gameplay daquele game Rain. Um jogo, acho que de terror. Não conheço muito bem. Se vocês tiverem também, galera, sugestão aí. De game. Eu não conheço muito game bacana. Mobile. Vocês deixem no comentário, galera. Me tá trazendo aí pra vocês. Beleza. Tá. E agora como é que eu saio daqui? Ih, rapaz. O que que deu? Ah, tá. Nossa, mas tá tranquilidade por enquanto, né, galera? Tá. Não, eu não gostei. Vocês que eu não vou reivindicar. Nós vamos abrir comercial de novo. Tá. Não adiantou muito. Eu vou pegar minha marreta. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Eu vou dar tanta marretada na sua cara. Você vai passar o 2018 numa maca dentro de um hospital, caralho. Nossa, meu irmão. Beleza. Abriu uma cidade. Tá. Vamos ver aqui. O que foi isso? Só que abriu. Então você customiza as coisas. Vamos ver o que que é isso. Beleza. Tutorialzinho aqui. Tá. Encontrado grátis, tá de boa. Beleza. Ai, padrão. Tutorial, meu irmão. Tá tranquilo. Para saber isso aqui, vamos jogar, que eu não sabia como que customiza. Beleza. Vamos ver. Acho que é aqui. Ah, aqui, galera. Aí. Vamos skin pronta. Ah, aqui. Que dúvida, né, galera, que a gente vai comprar isso aqui. Ih, rapaz. Nem dá. A gente tá muito pobre. Falta dinheiro para comprar skin de ninja aqui. Vamos ver. Ah, Power Ranger. Beleza. Bastante skin bacana. Só que tem só skin. Ah, tem mais lancinha também, galera. Vamos ver. Ó. Opa. Tem umas bacanas aqui. Essa aqui, meu. Charela. Olha que zoado que é isso aqui. Vamos ver se tem mais. Ah. Dá para trocar. Fiz uma meia do boné. Da hora. Ah, essas aqui acho que são as skins que vai liberando as fãs. Beleza. O que a gente tem só para trocar corpo? Enquanto. Guardar dinheiro para comprar aquela skin do ninja. Vamos fazer mais uma gameplay aqui. Ver se não já alcança. Mais uma partida, aliás. Para ver se a gente consegue esse 350. Olha. E esse já está o skin do flash. E a flash já tomou. Os caras vão muito secos, galera. O negócio aqui é na paradinha. Nossa, mas está muito fácil, galera. Olha. GG de novo. Ih. Será que eu equipei essa dancinha de novo? Não acredito nisso. Opa. Vamos ver. Isso aqui é grátis, negócio? Ah, não. Tem que ver vídeo. Não, não vou ver vídeo. Ah. O que adianta, galera? Não vou ver vídeo lá para ganhar recompensa. O vídeo vai automático. Mas, beleza, galera. Eu vim mais para mostrar esse. Testar aí com vocês esse game aí. Se vocês gostaram do game, galera. Se quiserem que eu traga mais gameplay aí. Vocês deixem aí no comentário, galera. Vou estar pondo uma ediçãozinha aí. Porque não tem áudio. Se vocês souberem também. Se tem como ativar o áudio do game. Não sei. Se quiser burrice minha aqui. Não tem como ativar. Eu não sei. Deixem aí no comentário, galera. Caso vocês queiram continuação aí. Para fazer mais fases aí. Fazer uma zoeirinha nesse game. E vocês deixem no comentário. Se vocês gostaram do vídeo, galera. Deixem seu like. Galera, se puderem dar um apoio. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais aí. Com seus amigos. Poder recomendar aí. Esses vídeos aí. Seus amigos, galera. Agradeço de coração. Agradeço todo o apoio que vocês têm dado aí para o canal, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo.